Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre BTG, novidade Samsung Pay. Cadastrando o seu cartão tem benefícios. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Kenio Bordo, eu falo de Minas Gerais e eu venho aqui mais uma vez dizer para vocês que eu acompanho esse canal Cartão de Crédito Alta Renda com o nosso querido amigo Leandro Vieira. Eu assisto as lives todos os dias e tenho aprendido muito, melhorado muito a minha educação financeira desde quando eu entrei como membro deste canal há cerca de dois anos. E hoje eu venho apresentar para vocês que seguindo as dicas do nosso querido Leandro, eu recebi o cartão Dux do BRB, do Banco de Brasília. O cartão Dux está entre os dez melhores cartões do mundo. É isso aí pessoal, acompanhe o canal, siga as dicas do mestre que vocês só têm a ganhar. Um grande abraço, fiquem com Deus. Já pensou você ganhar dois mil pontos no Samsung Herolds? Pois é, agora é possível cadastrando o cartão do BTG, pode ser qualquer cartão que você tenha aí deles. Pode ser o cartão Gold, pode ser o Platinum, pode ser o Black. Independente qual cartão que você cadastrar no Samsung Herolds, no Samsung Pay, você vai ganhar pontos que pode transformar aí no Samsung Herolds e você trocar por produtos no programa do Samsung Pay. Muito fácil, simples assim. Para quem não conhece, o Banco BTG Digital é um banco digital onde você tem a possibilidade de fazer investimentos, transferências, pagamento de contas, ter aí a possibilidade de ter crédito, cartões de crédito, ganhar cashback usando o cartão do BTG+, tanto o cartão Platinum e Black, que é onde tem a maior concentração de cashback usando os cartões do BTG, e dependendo da semana da campanha do BTG, você tem aí anuidade grátis do cartão por um período. Depois pode continuar isento a anuidade dos cartões por gastos mensais ou através de investimentos. Já no Samsung Pay, você tem a possibilidade aí, conforme eu estou mostrando, na tela do vídeo até dia 8 de dezembro de 2021, você pode ganhar 2 mil pontos no Samsung Herolds. Usou, pagou e ganhou. São 500 pontos por adicionar o cartão e 1.500 pontos nas três primeiras compras que você fizeram, ou seja, 2 mil pontos você pode ganhar junto ao programa Samsung Herolds, junto ao BTG, tá? Então vai ganhar cashback também na hora de fazer suas compras. Agora você pode pagar usando o Samsung Pay e aproveitar 4% de cashback no Investe Mais até 30 de nove, para comprar no crédito. Além do cashback, você também ganha 2 mil pontos no Samsung Herolds e pode trocar por prêmios e descontos Aproveite, tá? É só clicar então no adicionar cartão ao Samsung Pay. Eu estou mostrando para vocês aqui o meu cartão, né? Junto ao Samsung Pay, que está cadastrado BTG mais Mastercard Black Samsung Pay. E aí no caso, se eu clicar aqui, eu já faço o pagamento por aproximação. E eu vou mostrar para vocês o Samsung Herolds, né? Que realmente funciona ganhando esses pontos. Eu estou com 5.610 pontos do Samsung, onde aqui mostra compra nível ouro e compra no BTG, dia 16. Mais 500 pontos, então, que eu ganhei junto ao BTG, tá? Então está aqui, BTG+. Aí tem a classificação de níveis, né? Que começa como bronze, prata e ouro. Mas aí já temos um vídeo explicando para vocês como que vocês podem fazer para chegar ao nível ouro do Samsung Herolds, tá ok? Mas o ideal é que eu já ganhei, por exemplo, quando eu cadastrei 500 pontos de cadastro boas-vindas, porque eu comprei e porque eu comprei, então eu já tenho 1.500. Mais uma comprinha, eu ganho 500. E aí aqui vai pular para 6.000 e pouquinho de pontos. Podendo trocar por produtos legais aqui, no caso, resgatar pontos, né? Então você tem aqui a possibilidade de um livelo. Sempre está aparecendo alguma coisa nova junto ao programa do Samsung Herolds, tá certo? Deixa eu mostrar para vocês o aplicativo do BTG+, para que vocês conheçam, então, essa ferramenta que tem junto ao BTG+. Eu tenho aqui as possibilidades de alterar os dados, como dados cadastrais, notificação, configuração da conta, informe de rendimentos, tarifas e taxas, Open Bank e outras informações junto ao aplicativo do Sofisa. Se eu clicar em tarifas e taxas, vamos dar uma olhadinha para mostrar para vocês o que tem de graça e o que é cobrado pelo BTG. Então, manutenção da conta é grátis, transferência de TED e Pix é grátis, até 8 saques grátis por mês, demais saques é cobrado R$2,20. O cartão Black do BTG, a emissão do cartão é grátis, segunda via do cartão é grátis também, a mensalidade é grátis, é 100% de desconto, no caso, eu estou recebendo o desconto grátis devido ao cartão que eu peguei na promoção. Crédito rotativo, 7%, parcelamento da natura R$3,50, parcelamento automático R$3,50, saque nacional no crédito R$15,00 mais 9% ao mês, saque internacional R$20,00, limite mais, teria mais ou menos um cheque especial até R$7,99 ao mês, parcelamento do limite mais até R$6,99 ao mês, crédito pessoal até R$4,99 ao mês, empréstimo com garantia até 2% ao mês mais IPCA de imóvel, produto sujeito a análise de crédito logicamente. Aí tem multa de 2%, juros de mora 1%, IOF 0,88 mais 0,0082, IOF internacional 6,88, tarifas válidas até dia 16 de nove de 2021. Clicando no sinalzinho mais, você vai encontrar aí no caso o saldo disponível, fatura do cartão de crédito, investimentos, benefícios, plano BTG+, vamos clicar aqui para que vocês conheçam também o plano do BTG+, o plano Premium Família, você tem aí R$49,90 por mês, serviço gratuito PIX e transferências, saques gratuitos e limitados, e benefícios como por exemplo o BTG+, que é aquela tag de passar em pedágio veloi, exame, exame Academy, Chefs Club, gestão de funcionários domésticos, monitora o CPF pelo Serasa Premium, 10 dias sem juros no limite do cheque especial e saques ilimitados. No plano Premium, você vai pagar R$29,90 por mês, quem pode usar você, serviços gratuitos, serviços de saque limitados, e os benefícios que eu acabei de falar também do plano Família, tá certo? E o plano padrão, que é meu plano atual, o valor é gratuito, quem pode usar somente eu, serviços gratuitos PIX e transferências e saques gratuitos, 8 saques por mês que são grátis. Eu não uso nenhum, então esse plano para mim está de bom tamanho, né? Se você pedir o cartão Black do BTG até 31 de dezembro, ele está totalmente grátis neste momento, tá? Então o período dele é este, neste momento ele ficaria grátis, tá bom? O cartão ele vem com a tecnologia contactless por aproximação e os benefícios que eu vou falar para vocês deste cartão, veja. O cartão é exclusivo com dois acessos gratuitos, a sala VIP do programa Lounge Key, 1% cashback no Investe Mais, seguro de viagem e outros benefícios. A mensalidade do cartão Black é 90 reais por mês, mas você pode ficar isento da anuidade desses cartões 100% durante os gastos mensais, tá? Então se você gastar 12 mil reais por mês, você isenta 100% da anuidade do cartão Black. Ou se você investir 100 mil ou mais, você isenta a anuidade do cartão Black também. Já o cartão BTG+, com design que combina com você, você pode mudar as cores do cartão, você pode ganhar até 0,75% de cashback no Investe Mais, seguro de viagem, entre outros benefícios, tá? Ao escolher a opção básica, você pode aproveitar os benefícios da forma total gratuita. Com o Investe Mais, a mensalidade é de 30 reais por mês, mas você pode ficar isento da seguinte forma. Sem o Investe Mais, a mensalidade é grátis. Com o Investe Mais, a isenção é 100% da mensalidade para quem acumula 3.500 em gastos mensais no cartão de crédito ou investe a partir de 30 mil reais isenta anuidade. Opção avançada, a mensalidade na opção avançada, os benefícios são 15 reais sem o Investe Mais e 45 reais com o Investe Mais, mas você pode ficar isento da anuidade também. A isenção acontece da seguinte forma, isenção 100% da mensalidade para quem acumula 2.000 em gastos mensais ou investe a partir de 20 mil reais. E com o Investe Mais, a isenção é 100% da mensalidade para quem acumula 5.000 de gastos mensais ou investe a partir de 50 mil reais, certo? Portanto, está aí para vocês a novidade do Samsung Pay com o Banco BTG+, que você pode cadastrar os seus cartões e ganhar pontos junto ao programa Herold do Samsung Pay. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Ana Paula Andrade, um grande abraço. Adriele de Oliveira, um grande abraço. Kleber Almeida, um grande abraço. Matheus Farte, um grande abraço. Meu amigo Emerek, aí nos Estados Unidos, um grande abraço, meu amigo. Luciano e Diego aí de Serra, Espírito Santo, um grande abraço. Kleber de Campinas, um grande abraço para você também, meu amigo. E olha que limitaço, né? Que você conseguiu. Parabéns aí, viu? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.